O Palacete Bibi Costa, em Belém, no Pará. Boa noite, bem-vindos exploradores urbanos a mais uma jornada pelo passado intrigante e os mistérios ocultos de Belém, a joia histórica do Pará. Hoje, nossos olhares curiosos estão voltados para um local que exala elegância, mistério e também um toque do sobrenatural. E como este belo Palacete está impregnado de histórias e fatos sobrenaturais. Estamos prestes a desvendar os segredos por trás das majestosas paredes do Palacete Bibi Costa. Mas antes, quero pedir que deixem um like, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com outros amigos do sobrenatural. Meus amigos, quem pensa que lugares assombrados estão todos nos Estados Unidos, se engana. Eu te convido a ouvir a história deste Palacete. Construído no início do século XX, em 1906, pelo magnata Carlos Brízio da Costa, apelidado de Bibi Costa, ao qual deu nome ao Palacete. Este casarão era mais do que uma simples residência, era um verdadeiro luxo. Construído em tempo recorde de dois anos, teria como principal objetivo receber o então presidente da República, Afonso Pena. Ao entrar no Palacete, os visitantes são recebidos por um rau espaçoso, decorado com móveis antigos e obras de arte que contam histórias silenciosas de tempos passados. As paredes exibem fotografias remolduradas, capturando momentos da vida da família Costa e da evolução da própria cidade de Belém. Depois da morte de Bibi Costa, em 1909, o Palacete teve como sucessor dono José Júlio de Andrades, um homem que enriqueceu com a extração da borracha, e boatos surgiam que ele mantinha pessoas escravizadas no porão, e foi a partir daqui que começaram a ocorrer fatos sobrenaturais. O Palacete é um portal para o passado, um repositório de histórias antigas, e talvez até mesmo um enigma para os destemidos que ousam desvendar seus segredos. Localizado em um bairro tranquilo, cercado por árvores frondosas e ruas de paralelepípedos, o Palacete se ergue majestoso, como sua arquitetura colonial portuguesa, que parece sussurrar segredos do passado. Adentre conosco, neste salão de memórias, onde móveis antigos contam histórias silenciosas e fotografias emolduradas capturam momentos da vida de uma família abastada em uma era de opulência e extravagância. Mas cuidado, pois dizem que este Palacete guarda mais do que apenas lembranças. Dizem que vozes sussurram nos corredores vazios e sombras dançam nas paredes à luz da lua. Essas histórias de assombração apenas acrescentam ao mistério e fascínio que cercam o Palacete. À noite, quando a lua brilha sobre o Palacete Bibi Costa, os verdadeiros segredos emergem das sombras. Dizem que fantasmas do passado vagam pelos corredores. Suas presenças são sentidas apenas pelos mais sensíveis. Será que ousaremos explorar esses corredores à luz da lua em busca da verdade por trás desses relatos arrepiantes? Relatos esses vividos por funcionários que trabalharam por lá. Um dos espaços mais assombrados e que metem medo é o porão, onde hoje é uma biblioteca. Depois das cês da tarde, ninguém desce mais lá, pois há relatos horripilantes, como nos conta o bibliotecário Erlandes Sussouza, que diz que certa vez teve que ficar até pouco mais tarde, e diz ele que teve a nítida sensação de estar sendo observado, e ouvir alguém dizer, Ei, está na hora de tu ires embora. Esta é a nossa hora. Já pensou? Ele diz que fechou tudo com pressa e saiu, evitando ficar nesse horário por lá. Outro relato bem assustador aconteceu neste mesmo porão. Depois de uma confraternização, um dos funcionários ficou para terminar de organizar o lugar, quando de repente ouviu alguém chamar seu nome no porão. Ele ficou meio apreensivo, pois todos já haviam saído. Continuou seu trabalho e ouviu de novo. Então ele se dirigiu até a escada que dava para o porão, pensando que tinha uma pessoa ainda lá, quando diz ele que viu algo aterrorizante, um homem muito magro e com um aspecto de muito sofrimento, pedindo que por favor lhe ajudasse a sair daquele lugar. Ele conta que saiu correndo do prédio e nunca mais ficou depois das seis da tarde, que, segundo os funcionários, era a hora que as coisas pioravam. Lembram das pessoas que, segundo a história, ficavam presas no porão e eram escravizadas pelo seringueiro José Júlio? Dizem que muitos perderam a vida neste porão, onde se encontra hoje a biblioteca. E há quem julgue ser os espíritos dessas pessoas pedindo ajuda, pois sons de gemidos de dor também já foram ouvidos nas madrugadas pelos vigias. Um dos relatos mais assustadores foi de uma mulher que se chama Andresa Vieira. Ela conta que, quando começou a trabalhar de estagiária no Bibi Costa, os outros funcionários já lhe falavam que o palacete era habitado também por espíritos. Mas ela conta que, na verdade, não acreditava, até ter sua própria experiência. Conta a ela que, certa tarde, estava trabalhando em sua sala, quando percebeu que estava começando a cair uma chuva forte. Ela diz que fechou as janelas e acabou pegando no sono e perdendo a hora. Foi quando ela diz que ouviu a porta abrir. Ela se assustou e perguntou quem era. Ela diz que pensou ser um dos seus colegas de trabalho, mas não teve resposta alguma. E, de novo, pela segunda vez, a porta abriu. E ela diz ouvir risadas e passos no corredor, tipo como se alguém estivesse tentando assustar. Ela ainda pensava ser alguém vivo, mas, de repente, o ar-condicionado desligou e ligou sozinho. Ela conta que, neste momento, sentiu muito medo. Pegou o celular e, percebendo que tudo estava escuro, somente tinha luz na sua sala. Ligou a lanterna e se dirigiu no corredor para descer a escada. E, quando ela começou a descer, sentiu um empurrão, a qual fez ela rolar caindo lá embaixo. Mas, levantou apavorada e foi pedir ajuda no prédio ao lado. Chegando lá, o vigia lhe perguntou o que ela ainda fazia lá dentro sozinha, pois, naquela hora, ninguém tinha coragem de ficar dentro do palacete. E ficou lhe perguntando se ela tinha visto a mulher da varanda ou o homem do porão. E ela disse que não viu nada, só ouviu risadas e que tinha sido empurrada. Mas, o bizarro é que, a partir daquele dia, diz ela que começou a sonhar com o palacete pegando fogo. O sonho era sempre decorrente. E, em uma tarde de domingo, o sonho dela se realizou. Não se sabe, ao certo, o que houve, pois, era domingo e não tinha ninguém trabalhando. Mas, dizem que houve um curto-circuito em um dos ar-condicionados e acabou pegando fogo. Conseguiram apagar o fogo e salvar muitos documentos. Mas, ela diz que, para ela, já dava. Pediu demissão. Diz ela que vivia com medo e não conseguia mais ter paz para trabalhar. E, o que dizer de um elevador que funciona sozinho? Ele passava o tempo todo como se alguém pegasse ele. Até que ele foi lacrado. Mas, aí, é que tudo piorou. Pois, parece que os fantasmas ficaram com raiva. E o secretário, a Milka, responsável pelo fechamento do elevador na época, acabou perdendo a vida de maneira muito estranha. Isso, quem conta, é o neto dele. Ele caiu morto do nada. E o mesmo aconteceu com mais dois secretários que sucederam ele. Se repetia como uma espécie de maldição. E, então, resolveram liberar de novo o elevador. E, só então, ninguém mais perdeu a vida. Mas, será que lugares conseguem matar? O que vocês acham? Essa época, uma paranormal foi chamada ao Bibi Costa para ver se ela sentia a presença de fantasmas. Mas, acreditem, ela não conseguiu nem concluir a investigação, passando muito mal, precisando ser levada para fora. Outro relato assustador foi de Augusto. Um funcionário que também foi chamado por uma voz vindo do porão. Pensando ser uma outra pessoa, se dirigiu. Mas, ao se aproximar, conta ele que viu um homem de pele escura e acorrentado, pedindo para que ele não o deixasse ali e o tirasse de lá. Pensa só no medo. Ele diz que congelou. O medo foi tão grande, que no outro dia, se demitiu. E, assim, são inúmeros e inúmeros casos reais, de pessoas reais, que relatam o pânico que passaram ao trabalhar no palacete Bibi Costa. Outro relato foi de um guarda que também conta sua experiência com os fantasmas. Foi em uma noite depois de sua ronda. Ele deitou para descansar um pouco, quando, por volta da meia-noite, ele desperta e viu ao seu redor muitas pessoas mal vestidas olhando para ele. Parece que aqueles espíritos estavam gritando por ajuda. Ele conta que, sem pensar, correu daquele lugar e foi mais um que pediu demissão. Ele diz que jamais voltaria a trabalhar lá. E, com o passar do tempo, ninguém mais queria trabalhar, ficando o palacete abandonado. Pelo menos, abandonado pelos vivos. Hoje, o palacete Bibi Costa é tombado, o que ocorreu em 2003. Mas está se acabando aos poucos. Todo o seu luxo e imponência está sendo consumido pelo tempo, o que é uma pena, pois isso é uma parte da história de Belém e do Brasil. Tudo o que tentaram fazer no palacete Bibi Costa não deu certo. Ao todo, são 120 anos de relatos assustadores, de vozes, gritos, sussurros e coisas inexplicáveis que ocorreram e talvez continuam a ocorrer por lá. Obrigado por verem o vídeo até aqui e não percam o próximo episódio desta série fascinante. Boa noite.